Olá, eu sou Sabrina Costa e hoje eu venho apresentar um trabalho que eu fiz com o meu grupo sobre a análise da violência psicológica contra os idosos pelos cuidadores, agentes trazados do Brasil, pegando o ano de 2017 até 2021. Bom, e aqui um pouco sobre mim, apresentadora do trabalho, faço medicina na UES, eu estou fazendo agora o quinto semestre e eu faço também parte da comissão organizadora do congresso que vai ocorrer aqui em Fortaleza. Bom, então falando um pouco da introdução do tema, a violência contra o idoso é um problema de saúde pública mundial e a violência contra o idoso é definida como um ato, uma omissão prejudicial ao longevo dentro de uma relação de confiões, então dentre os vários tipos de violência, de maltratos contra o idoso, destaca-se a violência psicológica, que é caracterizada por agressões verbais ou gestuais, que provocam terror e humilhação, e aí nesse contexto o cuidador do idoso, que é geralmente um parente, um conhecido da família, surge como um ator importante nesse cenário de violação dos direitos dos idosos, justamente porque a atenção no ser humano que necessita de cuidados gera estresse e consequentemente favorece a violência aos longevos. O objetivo do nosso trabalho foi analisar as notificações de violência psicológica perpetrada contra os idosos por cuidadores no Brasil, no período de 2017 a 2021. O nosso estudo é um estudo epidemiológico, observacional, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado, né, mediante a coleta de dados, né, no sistema de informação de agravos de notificação, se não, que é vinculado na data source. E aí foram selecionados, né, os dados de notificação do Brasil, por violência psicológica nos indivíduos, né, da faixa etária de 60 anos e mais, ou seja, os idosos, né, estratificados pelo vínculo de cuidador com a vítima no período de 2017 até 2021. E as variáveis investigadas, né, foram o ano da notificação, o ciclo de vida do autor da violência, o encaminhamento do caso notificado no serviço de saúde e o seu desfecho. E quais foram os resultados que a gente obteve? Foram registradas 476 notificações de violência psicológica ao idoso, né, provocada pelo cuidador entre 2017 e 2021 no Brasil, né, como a gente pode ver aqui no gráfico 1. E aí, no ano de 2018, né, foi o ano de maior número de notificações, o 117 notificações, que representa 24,5%. E aí a gente percebe que nesses anos, né, de 2017 até 2019, né, há um número aproximadamente regular de notificações, só que aí a partir de 2020, né, a gente pode observar pelo próprio gráfico, ocorre uma queda na quantidade de ocorrências notificadas. E aí, ao analisar o ciclo de vida do agressor, né, a gente encontra que 269, ou seja, 56,5% das notificações não registram essa variável, né, e aí logo depois vem 150 ocorrências, né, o que é aproximadamente 31,5%, notificam, né, o cuidador agressor como uma pessoa adulta, né, e aí existem outras faixas etárias, né, que também constituem, foram notificadas, né, como agressor, como uma criança, que um adolescente 3, né, tem os jovens, tem as próprias outras pessoas idosas que cuidam de outros, né, e aí, então a gente percebe que mais da metade das notificações não registra, né, em que faixa etária está o agressor. E aí a gente também percebe que a investigação, né, acerca do encaminhamento do caso no serviço de saúde e o seu desfecho revela que todas as 476 notificações não receberam nenhum desses registros, né, então são dados bastante significativos, né, e que chamam a atenção. Então, concluindo, né, a diminuição do número de notificações a partir do ano de 2020 indicou o aumento da subnotificação, né, o que pode coincidir com o isolamento social da pandemia, a escassez de dados acerca do ciclo de vida do agressor no, assim, do encaminhamento também do caso no serviço de saúde e o seu desfecho, né, demonstra uma falta de informações apropriadas para o desenvolvimento de medidas resolutivas dessa questão, né, então dessa forma são necessárias políticas públicas efetivas de atenção ao longevo, que incluam o cuidador informal, né, visando melhorar a qualidade de vida do idoso, né, justamente porque esse cuidado informal deve ser visto, né, como um agente de saúde e receber informações, né, para melhor cuidar da saúde do idoso e da sua própria saúde. Aqui foram as referências utilizadas por mim pelo grupo e é isso, muito obrigada pela atenção.